Era por volta das 22 horas deste domingo quando uma briga generalizada em um bar de São João Batista foi registrada. A proprietária do estabelecimento relatou que haviam muitas pessoas no local quando um homem começou a incomodar uma mulher casada. Logo, todos começaram a discutir. Durante a confusão, um dos envolvidos gritou que estava armado. Todos saíram do comércio antes da chegada dos policiais. No momento em que os soldados estavam saindo do estabelecimento, um homem não identificado passou correndo gritando. Dizia que havia um suspeito armado em uma rua sem saída nas proximidades. O suposto homem armado foi localizado, não acatou a ordem de abordagem e disparou contra um dos policiais que revidou. O homem largou a arma e invadiu a casa de sua ex-esposa. Ele fugiu pela porta dos fundos, pulou o muro e entrou em uma fazenda. Não sendo localizado em meio às pastagens. A arma apreendida é uma calibre 20 sem marca. Um estojo suprimido também foi apreendido.